Foi o primeiro trabalho, e logo no primeiro trabalho foi diferente pelo que nós trabalhamos até hoje. Já viemos com quatro, cinco peças que treinaram e não jogaram. Caso do Renato, caso do Edipo, o Leleco no DM, o Davi no DM. Então essas situações que a gente vinha trabalhando, mas foi válido, o jogo treino foi válido. Pelo menos você consegue ver as outras peças que você tem, as variações que você pode fazer. Mas como primeiro amistoso eu achei válido para você analisar essas situações adversas que você pode enfrentar no decorrer da competição. Tomamos dois gols ali com a bola no nosso pé, um de bola parada, mas acho que temos bastante tempo para treinar aí. O professor Ito fez bastante isso aí, a bola no nosso pé a gente não pode errar, então é isso. Acho que temos tempo para trabalhar ainda e fazer bons amistosos e começar com o pé direito. A gente tem muita coisa para melhorar, sabemos que foi o nosso primeiro jogo treino. As outras equipes já tem uma carga de treinamento juntos também, mas é seguir crescendo para estar afinado para a estreia da competição. Nós jogamos às 11 horas no calor, onde nós iremos enfrentar essa situação jogando dentro de casa também, que é esse horário. Então foi bom nesse sentido. Além dessa situação de ritmo de jogo, de entrosamento, eu acho que falta a gente trabalhar em cima de algumas situações que nós iremos enfrentar na competição. Eu gosto muito de um time que marca muito forte, mas que quando rouba a posse de bola tem a velocidade para sair. Nós não tivemos isso hoje, né? É lógico que pelas características dos jogadores que estavam em campo, né? Nós não tínhamos nenhum atacante de velocidade. Então isso aí deixou bem claro para aquilo que eu quero, para aquilo que é o objetivo, a gente poder trabalhar daqui para frente.